Que é tudo pra vocês como se fosse o da senhora. Hoje assim, eu não vou, não tem necessidade não, porque eu tô bem, um pouquinho assim eu escuto. Mas pra senhora passar o carnaval já com os aparelhinhos, não prefere? Pra isso é acostumado. Senhora que sabe, prefere o da senhora? Eu prefiro adaptar com ele uma vez. Então tá. Senhora que sabe, tá? Porque a mãe, a senhora vai com o outro que não é o seu ainda, até o seu ficar pronto. Porque ele deu um defeitinho e precisa arrumar. É não, ele não foi configurado ainda com o nosso programa do Brasil. Ele chegou da Suíça e eles enviaram. Isso nunca aconteceu, ela tá me respondendo aqui pelo número de série, tá? E assim, como aqui na empresa a gente não abre antes pra olhar sem o paciente ver, pra ver que é lacrado, que é da pessoa. Primeira vez, agora eu vou abrir antes, vou falar pra todo mundo que eu abri por causa disso. Porque olha que situação desagradável, né? Mas se a senhora quiser, eu posso configurar esse aqui pra senhora. A senhora que sabe. Aí depois a gente volta e troca pelo seu. Melhor, troca pelo seu. Melhor, né? Então tá. Então deixa eu tirar isso aqui e colocar os da senhora, tudo novinho, ó. Esse aqui é o meu, vai ficar aqui comigo. A vantagem é que esse aí não vai precisar ficar três horas lá hoje, né? Não. Já vai poder sair daqui e comer. É só tirar de noite pra dormir, né? É. Só a noite. Que bom. Eu vou mandar os dois pra ela na... É o vermelho, direito e esquerdo, azul. Azul, é. Aí é tudo igual, tá? Tem a marcação também. Lembra da tablagem da hora? E vermelho. Deixa eu só ver que ela tá no nome da minha. Mas se esquecer, no manual deve estar escrito que o vermelho é do lado e o azul do outro, né? Tá. Tá. Especificado. É. É. É muito delicado, né? Mas ao mesmo tempo resistente. É, exatamente. Isso aqui, só eu que faço. Vocês não vão ter que preocupar com nada disso. É só tirar e colocar na orelha dela, tá? Então, vamos voltar. O outro da senhora, quando vier, eu vou dar já as três horas de carga, tá? Porque como eu já abri ele mesmo, não tem problema. Eu vou verificar se tá tudo certo antes. E a senhora já vai sair daqui com os aparelhinhos da senhora. Quando que vai tirar? Na hora que a senhora for tomar banho e dormir à noite. Durante o dia, não precisa tirar. A senhora pode deitar, tirar um cochilo, que não tem problema. Não, a senhora pode deitar. Pode, não tem problema. À noite, a gente pede pra tirar, porque o aparelho precisa, o ouvido precisa respirar. Então, se a senhora fica o tempo todo com o ouvido tampado, aí o organismo vai reconhecer isso como um corpo estranho e vai produzir mais cera, tá? Então, ó. Assim que ele tem que estar, ó. Tá? Os dois funcionam ao mesmo tempo. Fica piscando, tá? Pode deixar a noite inteira dormir e não preocupar com isso aqui, tá? A hora que a senhora acordar, aí sim, a senhora vai ver que as duas luzinhas vão estar verdes acesas, sem piscar. Isso é sinal de que ele já está carregado, tá? Então, sempre lembrar pra passar pras meninas lá. Lógico que quando você ligar na tomada e ver que ele está aqui acendendo, piscando, é porque está passando energia. Mas sempre olha esse pontinho verde aqui atrás que quer dizer isso, tá? Então, vamos supor agora que a dona Célia acordou e vai colocar os aparelhos. A gente vai tirar daqui. Pra colocar, a gente precisa fazer o seguinte, ó. Aqui tem um botãozinho que serve pra ligar e desligar. Pressiona, ele vai piscar uma vez, sinal que ele está ligado. Se pressionar, segurar mais um pouquinho. Duas vezes, desligado, tá? Só isso. Só vai, não precisa desligar pra colocar aqui, tá? Só que toda vez que você tira ele daqui, você precisa ligar ele. Entenderam? Não precisa desligar pra pôr ele pra carregar, mas precisa ligar pra pôr no ouvido, tá? Então, vamos lá. Eu vou, primeiro eu vou ajustar ele aqui pra dona Célia. Aí, ó, vamos supor que a gente vai pôr no ouvido dela. Apertou, piscou uma vez, ligou. Apertou, piscou uma vez, ligou. Deixa eu regular ele aqui pra ela. Ele tem, assim, um adaptador pra TV, alguma coisa? Não que eu vou usar, mas só pra saber. Esse, você pode adquirir um acessório, tá? Depois, pra televisão. Mas é importante, pelo menos, ela usar só os aparelhos seis meses. Depois, ela já adaptada, o aparelho já no volume 100%, que é o que ela precisa. Aí, a gente... Pode pensar. Pode pensar. Se quiser até, eu posso emprestar pra levar pra casa, fazer um teste. Ah, essa possibilidade é muito boa, tá? Pode falar, meu amor. Tá entendendo tudo? Não precisa, então, dar desligado pra colocar no carregador. Não. Só tirar e pôr direto. Isso. Tirar, ligar... Tirar, ligar... Não, eu digo... Não, eu digo... A tira do ouvido, põe... Pra colocar no carregador, não precisa mexer. Não precisa mexer, só colocar dentro. Por que que ele tem essa função? Porque, às vezes, vai só tomar um banho, não precisa pôr no carregador. Põe na caixinha. E aí, quando você guarda ele na caixinha, ligado, ele pode ficar dando um apito. Porque o som tá vazando. Então, às vezes, fica assim... Por isso, ele tem essa função de desligar. Que aí, vai desligar e guardar nessa caixinha aqui. Pra carregar, que é o que vai fazer todos os dias, não precisa. Tá? Pra tomar banho, não precisa desligar. Se fizer o barulho... Pra tomar banho, pode desligar. Pode desligar. Pode. Pra não ficar fazendo barulho. Isso. Entendi. E esse desligar e desligar é fácil? Ela explicou ali, é fácil. É, vou explicar de novo. Quero ver se... Na hora de fazer. É? Você aperta o botãozinho, não. Piscou duas vezes, desliga. Desligou. Isso. Piscou uma vez só... Eu vou fazer de novo. Agora não precisa mais deixar a televisão alta, né, dona Sérgio? Agora vai ter que mais baixar. Pode baixar o volume, por favor, que tá me incomodando. Não é, Glória? Todo mundo vai agradecer. O João gosta de ouvir alto. Eu já falei pra ele, não tem que baixar o volume, senão alguém vai precisar do aparelho logo. Por isso que eu tô interessado na explicação. Não precisa, eu acho. E o Fábio, ela tem muito acervo, né, mentira? Não, eu vou tá fazendo um programa de acompanhamento com ela durante três anos, né? Sim. São visitas agendadas. A cada visita, eu vou olhar a orelha dela e vou ver se tem a necessidade de ir no torrino pra fazer uma limpa de dia. Tá? É pro meu pai, ele tem muita cera, então o aparelho dele tem que limpar. Tem. Aquele aparelho dele. Isso é o que eu vou explicar daqui a quinze dias. Então, olha só. Vamos colocar no ouvido da dona Sérgio. Desliguei, que eu ajustei aqui. Então, liguei, tá? Aperta uma vez, piscou uma vez, ligou. Duas vezes, desligou. Vou pôr primeiro do lado direito, que cor que é? Alguém lembra? A gente precisa da dona Sérgio, sabe? Vermelho. Vermelho, muito bem. Deixa eu te explicar como é que coloca. Só queria verificar o tamanho aqui primeiro. Isso. Quer ficar ali? Olha. Vira só um pouquinho, se viu bem. Primeiro, vai pendurar aqui atrás da orelha, ó. Tá? Ok. Essa pecinha aqui tem que tá toda dentro do ouvido. Então, você segura aqui com essa mão e com a outra você coloca lá dentro. Ele tem que tá todo lá dentro, ó. Quer aproximar, João? Tá vendo, ó? Tem que tá todo lá dentro. Porque se ele tiver pra fora, o som escapa e o aparelho apita, tá? Ok. Isso é pra colocar. Agora, deixa eu tirar ele pra você ver, ó. Ele bem colocadinho lá, você tira ele aqui de trás. Tá vendo? Ele não sai, ele não solta. Não coloca o risco dela perder. E aí, sempre puxar mais próximo lá de dentro, ó. Pra não ficar esticando esse fio, tá? Você quer colocar? Deixa eu ver se você entendeu direitinho. Eu vou desligar pra você ligar e desligar. Deixa eu tirar aqui, ó, a caixinha. Chega aqui. Como é que você chama mesmo? Glória. Glória. Então, ó. Vamos simular aqui. Tem que ser aqui por causa do fio. Coloca os dois aqui pra mim, pra carregar. Que a dona Célia vai dormir, vamos supor. Sempre as luzinhas ficam pra frente, assim, ó. As luzinhas aqui, ó. Porque o contato dele tá aqui, ó. Tá vendo? Então, isso aqui tem que esbarrar desse lado e do outro lado. Então, se a gente colocar assim, não vai carregar. Certo? Porque o contato dele são essas duas pecinhas aqui de metal. Isso, tá? Então, ó. Você tem que posicionar azul, azul. Ó. Fazer uma vez. Se por acaso ele estiver desligado, pode pôr pra carregar também. É desligado. Que você tem que pôr. Não, você não precisa desligar nem ligar. Mas se estiver desligado, pode pôr. Se estiver ligado, pode ligar. É, pode. Que aí ele liga aqui. Todos dois. Todos dois. Isso. Ó, vermelho com vermelho. Vai ficar assim, tá? Então, chegou no dia seguinte. Ele vai estar todo verdinho, sem piscar. Essa luz vai estar parada. Isso. Aí, você vai tirar a cada hora de uma orelha. Só puxar. Isso. Coloca. Pra colocar, o que tem que fazer antes? Ligar. Isso. Aí, ó. Você vai apertar esse botãozinho. Aperta e segura. É uma unha que não quer... Isso. Piscou quantas vezes? Uma, né? Uma. Pra você conferir, porque às vezes a gente... Não sei se foi uma, se foi duas. Você coloca ele na palma da sua mão. Abre e fecha. Tá funcionando, ó. Pra testar se tá ligado. Ok? Ok. Pode ir lá. E esse é o lado direito. Eu vou colocar o direito. Mas eu quero tentar uma vez, tá? É, a gente tem que ficar com você lá fim de semana. É, pra não ficar comigo fim de semana. Eleira aqui. Isso. E agora, só enfiar. Sempre o dedo indicador, você coloca o máximo. Só não torce muito esse fio. Então, você quebra ele, ó. Na posição da oriça, né? Isso, isso aí. Agora, enfia com o indicador. Isso. Aí, tá bom. Tá ouvindo alguma coisa, dona Célia? Ela tem que pôr dos dois lados. Isso. Isso. Aí, o outro lado. Vai lá tirar a porta. Tira, por favor. Ela vai tá ligada, né? Não. Não, digo... Não, o seu tá só. Tá ligado, tá ligado. Porque tá carregado, tá ligado. É, isso. Sempre tem que ir ao lado de ligar alguma vez. A unha escorreu, né? Deixa eu te dar uma dica. Hum. A unha aqui é... Vou dar a unha. É. Olha só. Você pega isso aqui. Apoia aqui, ó. Deu, ó. Uhum. Ó. Desligou. 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 Agora liga. Liga aqui. Você que vai ligar. É. Segura aqui com a sua mão. Aperta e espera. Mas tem que apertar. Aí, ligou. Tem que apertar e segurar, né? É. Apertar e manter. Aperta a patinha, Brana. Você pegou um visorinho. Um visorinho, aperta um visorinho mesmo. Um serambice. Um serambice. Você vê que faz esse barulho aí. E é. Ah, basta. Tá bom? Tá bom, né? Deixa eu te falar. Que interessante. Vou demorar um pouquinho. Você quer ir lá na barulha? Não, eu ligo. É? Se você quiser, eu te ligo. Porque talvez você não quer ficar aqui esperando. Não quer muito. Eu tô fazendo uma adaptação. E aí, tem um entrevista no aparelho. Vai demorar um pouquinho. Ah, eu acho que é esperto. Você que sabe. Tá? Não, eu vou me tirar e pôr o ombro. Não, não. Nada. É só chegar ele assim pra frente. Certo. Quer ajuda? O outro fiozinho, ele é tão por cima. Ele tá fora do lugar. Isso. No aparelho, você pôs do lado errado. Eu acho que é por... Você pôs ele virado. Olha, presta. Deixa eu te explicar uma coisa. Tá vendo que ele tem o formato arredondado do ouvido? É que você pôs ele assim, ó. Ah, pôs ele em pé, virado. Ó, ele é exatamente... O fio só é por cima. Ah, por cima. No formato, redondinho, ó. Então... Eu também olhei e falei... Mas é assim, só fazendo que a gente... Assim, né? Isso. Lá em cima. Isso. Né? Isso aí, né? Encaixa lá agora. Isso aí. Perfeito. Pronto. Dona Sérgio, tá muito alto. Fala mais, Bacana. A senhora tá me ocupando. Não, eu vou falar na minha intensidade. Tá todo mundo me ouvindo. Tá uma moça lá fora. Deixa eu ouvir. Ouviu que tá uma pessoa falando lá fora? Ouviu? Olha, o entendimento é aquilo que eu expliquei. É gradativo, tá? É com o tempo, não é imediato. Então, quando alguém falar com ela, nesse início, ainda falar de frente, falar pausado, tá? Com o tempo, ela começa a discriminar de novo os sons e compreender mesmo de costas. Mas, no momento, tá muito alto. Eu confesso as coisas. Minha voz. É rádio, né? Não. Não? Tá bom? Tá. Então, tá. É a minha. A minha voz. Tá bom. A minha também, dona Sérgio. Tá bem, a senhora tá incomodando. Não? Não? Tá bom. Tá bom. Só não gritar. É. Só não gritar, né? É, por favor, né, gente? Que agora ela tá escuro. Olha só. Isso aqui eu vou deixar pra abrir quando o dela chegar, tá, João? Tá. Vou ficar com as peças aqui, porque deixa tudo novinho pra fazer o dela, tá? Esse carregador aqui é o dela novinho, pode levar ele mesmo, tá? Alguma dúvida pra tirar e colocar? Não, acho que é bom eu fazer uma vez também, por favor. Pode? Porque, por favor, você tá mais tranquilo. É pra se tirar, se tirar aqui, então tem problema de, se tirou, coloca no carregador. Isso. E se por acaso não desligar e tirar enquanto vai tomar, correr, faz alguma coisa, tem problema? Isso. Não. Aí é aquilo que eu falei. Você vai guardar aqui na caixinha. Sim. Aí você vai desligar, porque senão ele vai ficar fazendo um barulhinho aqui dentro. Entendi. Fechado, né? É o único momento que você vai... Só pra não fazer o barulhinho, mas não estraga ele. Não. Ele vai gastar na bateria. Sim. Tá? Só que esse, você sabe que ele te dá 24 horas de bateria. De autonomia. Sim. Então, assim, e ele, essa bateria não é, ele não tem memória. Sim. Então, independente se ela não usou as 24 horas, tem que carregar ele todos os dias. Entendi. Tá? O aparelho nunca pode zerar essa bateria, senão acontece o que aconteceu. Entendi. Entendeu? Mas se ele ficar piscando e fazendo barulho, vai ter menos tempo de bateria, né? Menos tempo de bateria, quando for usar. Aí, pra tirar, primeiro, tira de trás da orelha. Tira de trás da orelha. Pode sair mesmo. Aí, agora, ó. Aí, puxa por esse fio perto da orelha, você falou. Agora, peraí, só um pouquinho. Isso aqui, a única coisa que é frágil mesmo é esse fio. Certo. Então, gente, isso é muito importante, porque esse fio, isso aqui é a potência do aparelho. Certo. O aparelho tem garantia de três anos e um ano daquela garantia áudio plus, tá? Se perder ou roubar, ela ganha outro de mesmo valor. Só que, esse fiozinho aqui tem garantia apenas de três meses. Por quê? Muitas vezes, o paciente vem com ele quebrado por mau uso. E mau uso é o que é considerado a forma de colocar e tirar. Isso aqui é sensível. Certo. Então, não pode ficar esticando, não. Então, olha. Na hora de colocar, o aparelho já é anatômico, olha. Certo. Ele vai encaixar. Ele é no formato. Não precisa esticar o fio. Certo. E o fio também já está praticamente na posição. Então, olha só. Esse dedo indicador, olha. Empurrou. Pronto. Ah, tá. E para tirar também, ó. Ó, tira de trás. Não estiquei nada do fio, tá vendo? Certo. Ó. Certo. Aí, agora eu seguro aqui e tiro. Tá puxando. Tá. Vamos tentar colocar. Vamos tentar colocar. Eu quero tentar ligar primeiro. Vamos ligar ele. Eu vou ter certeza que eu estou pronto. Tenta fazer só com a unha primeiro, que é mais fácil. É, depois eu vou me dar. Aperta e segura. Aperta e segura. Mas eu vou também, ó. Porque ele está carregado. Aperta e segura. Não, tá ligando. Pronto. Desligou. Desligou. Aí, apertar. Uma vez. Ligou. Agora eu vou tentar colocar. Cendeu a luz, tinha o dedo. É. Se você continuar... Me dar o segundo toque. Me dar o segundo toque. Entendido. É só para eu sentir mais segurança. Sim, lógico. Que eu sou... Essa parte, como você falou, ele já vai ficar inclinadinho, né? Inclinadinho. Aqui apoia bem lá atrás, né? Isso. E aí é só pegar aqui e colocar dentro. E aí empurrar. Esse dedo empurra. Assim já é suficiente. O máximo que você conseguir. Mais um pouco ainda, empurrar, então. Melhor. Entendido. Pronto. Tá ligado, tá funcionando. Tá funcionando. Lembrar da questão da mão. Não puxar o fio. Isso é muito importante. Sempre. Lavar as mãos antes, né? Higienizar. O dia que o dela chegar, eu vou fazer todo o procedimento. Certo. Tá? E aí eu vou ensinar a parte de limpeza. Esses dias, como esse é um aparelho de teste, pra ela não ficar sem, vai fazer como se fosse o dela, é lógico, né? E aí não vai precisar de limpar nem nada. Então, aqui tá tudo novinho, limpo. Só colocar aqui, ligar e desligar. Tudo bem? Então, por 15 dias, você vai começar tranquila. Só a partir de 15 dias que começa a fazer limpeza? Não, não. Não. A limpeza depois vai ser feita toda semana. Toda semana. Toda semana, certo. Mas diariamente as meninas vão ter isso a olhar. Certo. Né? Agora não precisa se preocupar com isso. Não. Não, porque vou esperar o dela chegar. Vocês vão levar isso aí como empréstimo. Vou, vou... Toda essa documentação, tudo dela eu vou mandar pra lá, tá? Vou te emprestar até a minha caixa. Essa aqui... Essa aqui... Deixa eu ver aqui, se eu enfio aqui. Como é que eu vou tirar isso daqui? Sente alguma coisa, dona Célia? Não? Não, não. Não, não. Pessoal, esse aqui é o meu de teste, tá? Ela vai levar tudo de teste. Eu vou ficar com essa caixa dela toda aí. Certo. A única coisa que é dela é o fiozinho e a borrachinha que tá dentro, que são zerados. Vão ser os mesmos que eu vou colocar quando chegar ao dentro, tá? E esse carregador também é dela. Não, esse é o meu. Dela vai comprar. Esse é o meu. O dela tá aqui dentro. Tá certo, tá certo. Ó. Tá, tá certo. Ó, esse é o dela. Não vim zerar. Tem número de série aqui embaixo, tá? Certo. Tá? Esse aqui é o meu. Vou só colocar aqui pra gente conferir que ele tá passando energia, tudo direitinho. Mas parece que as pessoas estão fazendo alto demais. É. É porque você não tava escutando nada. É. Né? Nós estamos falando com a voz, não? Não. Nós vamos ter que começar a falar mais baixinho. É, vai ser bom falar mais baixinho todo mundo. Vai ser um ótimo hábito. É. Por favor, baixem a voz. Ela vai pedir agora. Por favor, fala mais baixo. A Salete vai lá no ouvido dela falar. É. Depois ela tava acostumada. Fica normal. Porque a gente já tava acostumando. Vamos começar a sussurrar só com ela. Agora a gente já tem que falar com a voz. É, nós vamos apanhar. Vai apanhar um pouco ela. Existe como um meio de registrar o aparelho na internet? Alguma coisa não precisa... Não, não precisa não. Isso aqui, a nota fiscal... Ah, já é. Tem. É. Qualquer lugar do Brasil que ela for, quando conecta no programa, ele lê o número de série do aparelho dele. E aparece o nome, aparece... O processo, o procedimento de limpeza, então fica pra próxima. Pra próxima. Vou deixar isso aqui meu já montado, tá? Tá. Só ligar na tomada. Certo. Hoje à noite já vai fazer isso, tá? Essa caixinha aqui é daqui. Do dela. Vou pegar uma outra caixinha. Não é tão bonita quanto a dourada, não, mas... Se precisar, a senhora guarda os dois. As pessoas falando alto, eu tenho que pedir para elas falar mais rápido. Tá muito alto? Tá. Tá irritando? Tá. Tá, então eu vou fazer um ajuste, tá? É isso mesmo que a senhora tem que fazer, comentar comigo a sensação, tá? A senhora vai perceber que vai ouvir tudo mais alto do que a senhora ouvia antes, tá? Porque agora a senhora tá com o aparelhinho. O som antes tava bem mais baixo, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer um teste que já vai abaixar um pouco. A senhora vai ouvir vários apitos. Primeiro do lado direito, depois do lado esquerdo. E aí, preciso de silêncio, tá, gente? Vou começar. E aí, preciso de silêncio, tá, gente? Amém. E agora, tá melhor? Tá mais baixo um pouquinho? Agora eu tô escutando nada. Não? Tá, peraí. Mas a pessoa quer um barulhinho, né? É, não, acho que é o barulhinho, né? Tá se referindo, tá escutando. É, até escutou, né? Ela respondeu. Deixa eu falar, deixa eu ver. E agora? Tá ouvindo? Tô. Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Pronto. Peraí. Tá bom assim ou tá muito alto? Tá. Tá me ouvindo? Tô. Tá mais confortável? Tá bem, é isso que eu falo. Tá certo, tá falado. Tá? Tá achando agradável? Tá. Então tá. Vou salvar assim. E aí vou terminar de dar a explicação. Se a senhora achar que precisa, que tem alguma coisa que tá incomodando, qualquer coisa. Se a voz parecer que tá saindo por aqui, tudo isso tem como ajustar, tá, dona Célia? A senhora me passa, tá bom? Então vocês vão levar esse carregador e os dois aparelhos. Deixa eu pegar uma sacola. Tá, Mara? Agora você me presta uma sacola, por favor? Tá, Mara? Isso aqui eu vou enviar até a nota fiscal, João, eu não vou te passar. Tá. O desumidificador também não vai não. Não, não. Vai ficar tudo aqui pra fazer a adaptação dela quando tudo chegar. Inclusive a partezinha aqui do dela. Vão os dois aparelhos, uma caixinha e o carregador apenas. Tá. Tá? Tá? Do monstro ter fotografado no manual, porque se precisar, a gente olha no manual, tá. É. 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 Mas assim, o que vocês acham que faz... Acho básico, sim. Esses dias. É. A parte que eu acho mais enjoadinha é a limpeza. É. Mas é tranquilo também. É depois que a vitura, né? A gente toma questão de... Como tem esse programa de acompanhamento, nesse início eu vou estar muito próxima. Entendi. Eu posso fazer. Entendeu? Até as meninas se sentirem seguras, se quiser cada vez vir. Eu acho que isso é bom. Não tem problema. Que aí eu vou treinando com todas elas. É a noite e de manhã também. Tira e perguntar. A rotina dela é a seguinte. Ela acorda... Glória, me ajuda aqui. Glória, ó. Tira uma vez na frente dela e mostra. Glória, ó. Cada um. Me ajuda aqui. Ela acorda de manhã às sete horas. Daí ela vai tomar café. Aí depois às vezes ela volta a dormir. Aí depois que ela vai levantar pra ir no sofá da sala, por exemplo. Porque eu fico às vezes dormindo no quarto. Então, por exemplo, assim. É melhor deixar pra colocar o aparelho logo cedo. Porque as criadoras estão lá. Porque depois só um e meio que ela chega. Ah, não. Cordô, coloco. Cordô, coloco. Mesmo se ela voltar a dormir. Mesmo se ela voltar pra cama, né? Tá. Então pronto. Aí às vezes ela muda até algum hábito. Entendi. Às vezes ela quer ligar ou ouvir um jornal. Isso. Ou às vezes ela quer escutar os pássaros. Entendi. Não, porque depois, por exemplo, ela só chega a uma vez. Isso. Porque ela só chega a um e meio da tarde. Nesse índio ela fica acessitada lá. Sim. E a outra hora só chega às duas e meia. Aí à noite, quem vai tirar são as criadoras da noite. Que é a mesma da manhã. Não são elas que vão pôr e tirar. E aí é bom também, então, ela talvez vim em uma delas dar a limpar. Isso. Isso. Para poder ver com o sedimento. Se não puder virem no mesmo dia, mesmo horário, pode vir cada vez uma. Você vai levantando a hora. Tá? Eu explico tudo de novo. Isso é bom. Faço tudo. Porque é importante estar todo mundo muito alinhado. Isso. Para a gente conseguir o resultado da Lisbeth. Claro, claro. Você está se sentindo bem? Então, tá bom. Olha, vocês me desculpem por essa questão, tá? Assim que chegar o aparelhinho da senhora, pode ser que demore um pouco. Porque eu vou ter que mandar para São Paulo. Eles vão fazer a análise, tá? E só é contado a data para a garantia da adaptação no dia que os aparelhos da senhora chegarem. Certo. Tá bom? Tá ótimo. Meu telefone todo mundo tem, né, gente? Qualquer dúvida. Tem. Tem. Outra coisa. Quanto mais tempo a senhora usar, melhor vai ser essa adaptação, tá? Mas, pode ser que a senhora, às vezes, se sinta cansada nesse início. Porque estava muito tempo sem ouvir os sons da forma que a senhora está ouvindo agora. Então, assim, o que é o ideal? Pelo menos 12 horas por dia. Mas vamos, se ela queixar, gradativo. Tá, gente? Não força não. Entendi. Tá? O pouquinho que ela usar já está tendo benefício. Entendi. Tá? Aí, se não tiver, se tiver uma adaptação boa, não tiver problema, bora usar da sede da manhã à sede da noite. Se ela achar que é a hora de dormir. Se ela achar que é a hora de dormir. Não, a hora de dormir. É a hora de dormir, que isso. Tá? E outro detalhe. Ela comprou o aparelho mais moderno, que tem mais recursos aqui. Certo. Então, tudo que ela pontuar, Glória, tanto você quanto as outras... A gente vai me chamar a cadeirinha para notar. Isso. Porque tem como ajustar. Certo. Isso é um produto eletrônico e o que vai fazer eu personalizar são... Os comentários. Os comentários. Certo. Né? Esse feedback de vocês. Tem paciente, realmente, que como esse aparelho é muito moderno, a gente não precisa praticamente mexer. Mas, daria de pessoa para pessoa. Ela pode estar incomodada com alguma coisa, ela vai colocar isso. Então, vocês observem para estar me falando o que vai ficar combinado. Eu vou ligar quando chegar, mas se nesse período ela se queixar, pode ligar, marcar e trazer ela para a gente ajustar. Tá ótimo. Tá bom? Cansada de ficar sentada, né? A senhora aceita uma água? Eu aceito uma água. Ah, que nossa foto ficou linda, a senhora viu? Eu vi, né? Eu vi, né?